A humanidade consome hoje 50% mais recursos naturais renováveis do que a Terra é capaz de repor. Só as cidades devoram metade da produção da energia mundial. Nos últimos 10 anos, o consumo de eletricidade no Brasil aumentou 35%. As mudanças do clima, que já estão em curso, têm influência direta da ação humana, segundo o IPCC. É urgente a necessidade de medidas globais para mitigar os riscos, como a construção de cidades mais sustentáveis. A Convenção Quadro, como a gente chama sobre mudança do clima, ela nasce no Brasil, nasce na Rio 92. Desde então, o Brasil tem sido um dos principais países negociadores na questão da mudança do clima. Em 2009, nós aprovamos uma política nacional. O governo tinha que determinar índices mínimos de eficiência para tudo que consumia energia no país e colocou junto também os edifícios. E dentro desse arcabouço criou um grupo de trabalho de edificações. A gente sabe que no Brasil, as edificações, elas são responsáveis por cerca de 50% do consumo de energia elétrica. Desses 50%, praticamente tudo se deve a ar-condicionado e iluminação. O Brasil tem uma ambição de alcançar até 2030, 10% de eficiência energética em nossa matriz elétrica. Então, esse programa já está contribuindo com isso. O PBE Edifica foi desenvolvido em parceria Eletrobras Procel e Inmetro. O Programa Brasileiro de Etiquetagem e Edificações é um dos instrumentos que o governo brasileiro tem de promover a eficiência energética em edificações do país. A forma de regulamentar dentro do PBE Edifica tem uma composição técnica muito forte, coordenada de forma muito competente pelo programa Procel da Eletrobras. O que a gente fez foi um lote de simulações, por volta de mil simulações por cada zona bioclimática. Isso levou à construção de o que a gente chama de um método prescritivo, que é um método simplificado para fazer análise da envoltória. Na parte de iluminação e ar-condicionado, a gente usou muito a experiência da ASHRAE 90.1, que é uma norma americana de eficiência energética em edificações. Mas, afinal, como funciona o PBE Edifica? A etiqueta de eficiência energética de edificações tem um funcionamento muito simples, muito similar àquele que nós já conhecemos, que é uma forma consagrada no país, de etiquetar ar-condicionado, fogão, veículo, ou seja, uma forma que o consumidor já conhece. É classificar as edificações de A, ou seja, mais eficiente, até E, menos eficiente. As etiquetas de eficiência energética podem ser obtidas tanto para edificações comerciais, de serviços e públicas, quanto para edifícios residenciais. A regulamentação atua em três subsistemas. O sistema de iluminação, a climatização e a envoltória. Eu posso ter A nos três, e se eu tiver A nos três, eu vou ser A na global e eu vou ter direito ao selo pro céu, inclusive, que demonstra os edifícios mais eficientes do mercado. Agora, eu também consigo A na etiqueta geral, eventualmente tendo um B em alguns dos sistemas, porque é uma ponderação entre os três. Eu tenho 30% da envoltória, 30% do sistema de iluminação e 40% do sistema de ar-condicionado. Isso é feito através de organismos de inspeção que vão fazer a avaliação do quanto aquele projeto está adequado em termos de consumo de ar-condicionado, em termos de uso da luz natural. Se ele estiver utilizando gás para fazer aquecimento de água, por exemplo, isso gera bonificação. Então, se ele estiver utilizando energia solar, um edifício desse, ele pode ir ganhando pontos de forma que ele atinja o ar. O Ministério do Meio Ambiente já começou a mostrar o seu exemplo. No nosso edifício sede, usando as metodologias do Procel e tudo mais, fizemos um projeto. Ele foi elencado como o melhor nível possível. Foi o primeiro prédio da Esplanada dos Ministérios a receber a etiqueta A e o selo. A primeira coisa foi fazer o diagnóstico energético do prédio e garantir as medidas de conservação de energia propostas pelo diagnóstico dentro do projeto. A partir do momento que você tem o cálculo dos equipamentos, do sistema de ar-condicionado, de iluminação e da carga térmica do prédio em si, você faz a submissão no organismo de inspeção. A gente recebeu a etiqueta A do projeto. Quando tudo estiver pronto, aí a gente chama o organismo de inspeção novamente, aí eles fazem uma vistoria, batem com os projetos e aí a gente recebe a etiqueta de edifício construído. Somando tudo isso à publicação da Instrução Normativa 2 de 2014, que tornou obrigatória a etiqueta nível A do Inmetro para todos os edifícios públicos federais, o trabalho desse retrofit se tornou ainda mais importante para o Ministério. O programa de eficiência energética regulado pela ANEL é um dos principais mecanismos de financiamento de ações de eficiência energética, onde tem o maior volume de recursos. Agora, eles estão distribuídos entre as mais de 100 distribuidoras de energia elétrica do país. E elas são obrigadas a fazerem chamadas públicas de projeto. Então, tem que ficar atentos a essas chamadas, apresentar propostas para as distribuidoras para que seus projetos sejam selecionados. Para edificações, a gente identificou quais são as principais intervenções que melhoram a eficiência energética da construção. Então, um prédio comercial ou um shopping, tendo essas intervenções, a gente pode aplicar especificamente para essas intervenções a linha de eficiência energética, que é uma das linhas que tem as melhores condições do banco. Quais são as vantagens da obtenção da etiqueta nacional de conservação de energia para edifícios? Para a população é importante que ela vai precisar de gastar menos energia elétrica, ter um custo menor para se sentir bem com conforto ambiental. Consumir menos energia significa menos impacto ambiental na geração dessa energia. Esse programa é altamente estratégico, porque ele pode impedir que no futuro sejam construídas hidrelétricas, que nós tenhamos agravadas algumas crises de energia que todos os países passam. Mas isso pode ser de forma muito mais leve para nós se nós tivermos um programa desse implementado. Por exemplo, a meta do projeto, desse projeto especificamente, é a gente ter nos próximos 20 anos uma redução na emissão pelo setor de edifícios no Brasil de cerca de 3 milhões de toneladas de CO2. Ele tem esse papel de ser aquela semente de inovação, de um tratamento novo, e que começa a se espalhar, a influenciar através dos gestores e começa a influenciar outros gestores, outros edifícios e aquilo começa a se tornar a norma e não mais aquela sementinha, não mais aquela exceção. Esse papel facilitador é muito importante também, inclusive para a política nacional de mudança do clima.